Depois de termos assassinado a língua portuguesa, tudo que nos resta é continuar, é a gameplay, tá ok? Conchê está aqui de novo, continuando o capítulo 4, parte 2, tá? Eu tô no ninho, eu tô, eu tô no ninho dos Novistadors, se eu não me engano, tá? Uma gruta muito fedida, estou aqui mesmo, e eu vou assassiná-los, tá? Porque é o que eu gosto de fazer, assassinar, tá? Queridos, seguinte, toda vez que vocês se depararem com um Novistadors planando no ar, lutando dessa forma linda, dessa forma mítica, tá? Não viu, Zé Graça? É, apenas um tiro mata eles, tá ok? Porém, cuidado aonde vocês atiram, porque se eu atirar aqui agora, vai vir um monte pra cima de mim, porque eu vou alarmar os outros, que eu estou aqui. Posso matar um, mas vem 30 pra cima de mim. É óbvio que aqui não vai vir 30, né? Porque não tem isso. Mas, vamos tomar cuidado com o que a gente faz aqui, tá ok? Então, eu não vou matar eles agora, eu vou deixar eles me ver, eu vou pegar essa ervinha. Isso, pegar essa ervinha. E o que eu vou utilizar aqui muito é a Shotgun, minha querida Madalena, tá? Aqui nós temos alguma coisa que eu não lembro o que é. The two lights shall shine light on another path. Tá, as duas luzes, o que que é? Duas luzes devem brilhar a luz, iluminar luz para um novo caminho. Tá, então vamos acender essas duas luzes para o nosso caminho se cumprir, tá ok? Aqui eu tenho uma granada de flecha também. Eu vou atirar em ninguém aqui, eles não me viram ainda. Eu acho que eles não me viram. Eu vou entrar à minha direita aqui. Dessa forma. Aqui tem item? Tem item? Não, não tem. Se tiver, eu vou pegar depois. Ó, o cara já me viu. Vou entrar aqui e posso dar as costas para eles? Não, não posso porque eu vou matá-los. Tá? Os que estiverem no ar, vocês podem pegar com a... Eu tenho poucas balas disso aqui. Com a Black Tail mesmo, tá? Opa, 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 opa. Porque igual eu tinha dito, um tiro, quanto eles estão no ar, pode acabar com a graça deles. Tá? Ficou vivo? Tá vivo ainda. Então vai dormir. Vai dormir. Beleza? Temos aqui Red Eye e Green Eye. É que ele deixou Mind Arts para nós. Perfeito. Eu vou recarregar minha Madalena. Porque eu vi que tem uma só ali. Posso pegar isso aqui. Tá ok? Também tem uma outra ervinha aqui. Já vou combinar com a que estava aqui. Vou carregar minha Mind Thrower. Bonitinho assim. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Vou ativar esse interruptorzinho aqui. Check the switch of mankind. Press it here. Beleza. E aí eu consigo... Acender... O caminho... Puta, cara. Consigo iluminar. Uma coisinha que eu não lembro agora também. Sai daqui. Sai daqui. Matei os dois? Ah, mas foi Double Kill. Mas foi Double Kill. Morra. Morra. Opa. Morra você também. Ah, não é para ter carregado agora. Morra. Tá. Beleza. Você também. Morra. Ele caiu lá embaixo. E... Tá. E tá. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Que eu não prestei atenção direito. Eu ativei o interruptor. Ah. Ligou ali. Tá. Alguma coisa lá em cima. Então o que eu vou ter que fazer? Igual estava... Escrito ali no presságio. Duas luzes vão iluminar o caminho. O que eu vou ter que fazer aqui? Tem esse interruptor e tinha mais um. Ou mais dois. Eu queria que tenha mais um. Vai refletir a luz naquele espelho. E jogar para... Ali. Nesta entrada aqui. Eu estou correndo porque tem gente atrás de mim. Certeza. Ah. Besta. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Então. Como eu havia... Oh. Inferno. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje. Morram. Beleza. A luz vai refletir naquele refletor ali. Naquele espelho gigante. Vai bater aqui. Paf. Tá. E a gente vai poder continuar daqui. Nosso caminho. Flash. Não flash. Vou carregar isso aqui. Flash. Ainda não flash. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha TMP. Tá. Vou carregar. Flash. Yeah. Now I have the flash. Red herb. Ervinha vermelha. Não tem o que combinar agora. Deixá-la aqui. Bonitinha. Tranquilo. Tem um beast ali também. Peguei. Beleza. Vamos lá coletar o que resta. Tem flutuantes aqui. Beleza. Morreram também. Ficou mais um. Eu não vou me preocupar com ele agora. Bom. Já que você tá aqui. Custa nada, né? Pegar os itens marutos que eles deixaram para nós. Bom. O que eu vou fazer? É. Isto. Combinar. Vai sobrar uma. E essa uma. Vai para a ponte que caiu. Tá. Caramba, meu. Eu tô com muito item aqui. Então deixa eu pensar o que eu posso fazer. Tá. Eu vou descartar. Se bem que eu poderia recarregar. Como eu só tenho dois tiros da shotgun com isso aqui. Mandar embora. Aí o que eu faço agora? Recarrego. E eu posso pegar. Tá. Meu Deus. Que sufoco. Que compliqueza. Que compliqueza. Tá. Posso carregar mais? Não. Não posso. Mais itens para mim. Beleza. Oh, pai amado. O que nós fazemos agora, papai? Ah, estou ficando irritado com os itens. Ah, óbvio. Vamos tomar. Não posso tomar. Não posso tomar. Então eu vou ter que gastar isso aqui. É. Vai embora. Descarrego. Yes. Tá. Tudo isso que eu posso recarregar agora. Tá vendo? Não é justo isso. Não é justo isso. Vou ficar um pouco com a Black Tail. Não vou pegar isso aqui agora. Aqui tem alguma coisa. Não tem. Deve não ter nada. It's a switch of some kind. Press it. Yeah. Beleza. Agora vamos ver o que eu disse. Se vai confirmar ou não. Ah, isso mesmo. Olha lá. Ah, tá. Entendi. Tinha duas figuras. Uma eu tinha acionado aquela hora. E a outra eu acionei agora. E aí as luzes dela bateram naquele refletor. E o refletor jogou para a porta do caralho. Tá. Ah, lembrei. Me desculpem eu ter dito besteira. Eu disse que o refletor tinha se iluminado. Mas não foi isso que aconteceu. Tá. Haters. Danem-se vocês. Eu sei que vai ter comentário besta. Tô nem aí. Cai. Oh, mas você tá aqui. Ah, mas você tá aqui. Vai tomar uma voadora? Vai tomar uma Tatsumaxempo Kiako? Vai tomar uma voadora do Ken? Vai tomar uma... Opa, tomei uma porrada. O que eu vou pegar aqui? Minha Madalena. Fazer o Vlau? Vlau. Errei o Vlau. Ai, meu Deus. Eu vou ter que sair daqui. Ai, eu vou ter que sair daqui. Corre, corre, Leon. Corre, Leon. Corre, Leon. Antes que ele pegue a sua cabeça. Não pegue isso agora, menino. Não pegue isso agora, menino. Tá. Meu Deus. Oh, boy. Sai de cima de mim. Você é um filho da mãe. Vou ter que utilizar uma erva. Aqui uma misturinha marota. Vou ter que correr. Porque eu não estou tendo controle da situação. Tá. Opa. Vai tomar outro Tatsumax. Tá. Chutinho do Ken. Você vai embora. Ai, meu Deus. Meu Céu. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O Chutinho para ficar esperto. Morreu? Ah, mas não morreu. Ah, mas não morreu. Vai morrer agora. Ah, mas eu vou morrer agora. Ah, mas eu vou encher o cu dele de bala. Tem mais alguém vivo? Não tem. Porque com ela você não pode. Tá. Com ela você não pode. Porque qual é o nome dela? O nome dela é Madalena. Qual é o nome dela? Madalena. Que otário. Tá. Vou pegar a TMP. Vou carregar ela novamente. Tá. E... É, vai ficar assim mesmo. Tem mais Vermeus? Tem. Vermeus flutuantes. Ali. O que eu posso pegar? Bom. Tem que ter brilhando no chão. Deixa eu ver se eu posso pegar alguma coisa aqui perto. Aqui é luz. Não tem nada. Tá. Eu não estou vendo nada. E eu não vou voltar lá para conferir. Tá. Porque eu já estou com muitos itens. E certamente para eu pegar esse item. É. Eu vou ter que descartar um. Ou fazer alguma coisa. Então vamos deixar assim mesmo. Tá ok? Eu vou matar esses bestas que estão no meu caminho. Tá. Sobrou um. Eu vou matá-lo com... Blacktail é você. É você mesma. Tá. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Fica aí. É. Morreu. Beleza. Perfeito. Vou deixar ele ter para nós. Deixou o Green Eye para nós. Mais munição de... Opa. Isso aqui é bom. Tá. Green Eye novamente. Isso aqui é bom eu ter, cara. Ah. Que bom. Teve espaço. Beleza. Posso dar um check aqui. Abriu para nós. Olha só. Aqui a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Essas pedras. Porque elas podem não matar. Podem não matar. Eu falei pode não matar. Léo Rochester. Assassinão da língua portuguesa. Desde 1963. 63 não. Porque eu não sou de 63. 1993. Foi o ano que eu nasci. O ano muito próximo para minha família. Porque eu vim trazer paz a essa família. Tá ok? Eu vim trazer paz aos Conchester. Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vendo aqui? A gente vai usar. Só que é. There's a lever here. Pull the lever. Sim. Pull the lever. Porque aí o do meio para de cair. Tá. Se eu quisesse passar. Ah. Daquele jeito que estaria. Se eu fosse passar do jeito que estava. Aliás. Perdão. Ah. Cara. Minha língua portuguesa está muito... Eu não sei o que está acontecendo. Eu devo estar perdendo o jeito de fazer vídeo. Uma música por favor. Uma música triste. Tá. Uma música triste. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que gosta... Uma pessoa... É. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar corretamente a língua portuguesa. Com as pessoas. Tá. Mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Isso acontece quando eu vou gravar vídeo. Eu acho que eu fico muito nervoso. O meu subconsciente não... Não capta. Que eu estou agindo naturalmente. Tá. E dá no que dá. Acontece isso. Tá. Acontece isso. De eu falar essas besteiras. Falar tudo enrolado. Então vocês me desculpem. Tá bom. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Dez. Chega de choro. Olha só. Passamos as pedras malditas. Aqui tem mais um... Royal Insignia. Tá. O que é essa Royal Insignia? É uma das insignas que eu poderia... Eu posso, aliás, colocar na... Na coroa. Que nós obtivemos... Ah, meu Deus do céu. Que a gente pegou. Lá no cenário com o Vertugo. Se eu não me engano. Isso. Com o Vertugo. E ele deixou também a Jowl pra nós. A Verge. Tá. Aqui, se eu não me engano, o capítulo vai acabar. Tá ok. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E favorito, se possível, faça aquele comentário construtivo. E fiquem ligados para os próximos vídeos da nossa série Resident Evil 4. Beleza? E dá uma passadinha também na nossa série de Call of Duty Advanced Warfare que tá ficando muito bacana. Beleza? Meus queridos, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Obrigado.